Olá, pessoal! O tema da aula de hoje, então, são algumas consequências que nós temos dos movimentos que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo também, ao redor do Sol, da frente de Física, que são os eclipses solares e lunares. Então, primeiramente, eu queria trazer para vocês a definição do que é um eclipse. Então, o eclipse é um fenômeno astronômico que ocorre quando um astro deixa de ser visível total ou parcialmente pela sobreposição de um outro astro ou sombra desse astro, certo? Então, nós temos dois eclipses principais. O primeiro deles é o eclipse solar e o segundo é o eclipse lunar, que nós vamos ver em seguida. Então, o eclipse solar, ele ocorre quando a Lua, não confundam isso, intercepta a luz solar em determinada área da Terra. Ou seja, o eclipse solar é quando nós não conseguimos visualizar o Sol. Mas nós não conseguimos visualizar o Sol, nesse caso, por conta da presença da Lua em alguma região, formando uma sombra para quem visualiza. Então, aqui eu tenho um esquema básico do sistema solar. Aqui eu tenho o Sol, a Terra e a Lua. Então, o eclipse solar, ele vai acontecer, por exemplo, nesse ponto aqui, apenas. Por quê? Para essa região aqui, dos moradores da Terra que vivem aqui, eles não conseguirão enxergar o Sol, porque a Lua está na frente. Então, aqui, nesse ponto, a pessoa localizada nesse ponto aqui, que eu quis representar para vocês, ela não vai conseguir enxergar o Sol. Então, pessoal, lembrando, o eclipse solar, ele é um evento, um fenômeno que acontece em apenas algumas regiões do planeta. Ele não acontece de forma igual em todo o nosso planeta. E aí, nós temos três categorias de eclipse solar. O eclipse solar total, que é quando toda a área de iluminação solar é coberta pela Lua. Então, é quando eu olho para o Sol e eu não vejo nada, eu vejo algo preto, eu não consigo enxergar o Sol no céu. Já o eclipse solar parcial é quando apenas parte da luminosidade solar é coberta pela Lua. E isso gera para a gente uma imagem semelhante a essa. Eu consigo ver de forma parcial o meu Sol, como se fosse uma Lua formada pelo Sol no céu. E já o eclipse solar anelar é quando a Lua não encobre toda a área do Sol, formando um anel ao redor da Lua. Então, eu consigo ver um pouquinho ainda do Sol por trás da sombra que eu vejo da Lua, certo? Já o eclipse lunar, pessoal, ocorre quando a Lua, então, ela é ocultada pela sombra da Terra. Então, o que acontece? É quando a Terra se sobrepõe, então, entre o Sol e a Lua e aí nós não conseguimos ver a Lua. E por que nós não conseguimos ver a Lua, pessoal? Nós sabemos que a Lua é um astro que não possui iluminação própria. Então, ele precisa ter a luminosidade solar para que nós consigamos observá-lo no céu. Então, nesse caso, se não tem iluminação solar, nós não conseguimos visualizar a Lua no céu. E aí nós temos também três categorias de eclipses lunares. O eclipse lunar total, que é quando a Lua fica bem no centro da sombra projetada pela luminosidade solar. Então, aqui eu fiz um tracejado que a gente chama de cone de iluminação. E aqui é a região onde não chega essa luminosidade solar. Então, quando a Lua está bem no centro desse cone de iluminação, nós temos um eclipse lunar total. É quando nós não conseguimos ver a Lua, nada. Já o eclipse lunar parcial é quando a Lua se encontra numa região do cone de iluminação, que nós chamamos de umbra, ou seja, ela fica metade nessa região aqui do cone de iluminação, nessa região central, e a outra metade fica sem receber iluminação nenhuma, certo? Então, ela fica fora do cone totalmente de iluminação. Então, nós só conseguimos ver metade. Então, ela fica nessa região mais próxima à lateral do cone de iluminação, que nós chamamos de umbra. E já o eclipse lunar penumbral é quando a Lua se localiza numa região do cone de iluminação, que nós chamamos de penumbra, que é essa região externa, totalmente externa ao cone de iluminação. E aí, nós conseguimos, quando olhamos para o céu, ver um borrão apenas. Nós não conseguimos enxergar totalmente. Então, é uma penumbra, realmente, que nós conseguimos observar da Lua, certo? Então, essa é mais uma consequência que nós temos do movimento que a Terra realiza. E, qualquer dúvida, eu estou à disposição para atendê-los através da Agenda Digital. Um abraço! E aí, até a próxima! E aí, eu vou fazer o seu papel de iluminação. Obrigado.